Todos os anos, a revista Forbes lança uma edição com a lista das pessoas mais ricas do Brasil. Muitos de nós já conhecemos quem são algumas dessas pessoas, já que são figurinhas carimbadas nessa lista. Mas em 2023, as coisas mudaram um pouco. Novos nomes surgiram, outros saíram da lista e alguns veteranos consolidaram ainda mais suas fortunas. Você está pronto para conhecer quem são os 10 mais ricos do Brasil deste ano? Então, vem comigo! Se eu te perguntar quem você acha que compõe a lista das pessoas mais ricas do mundo, eu tenho quase certeza que dentre os nomes citados estará Mark Zuckerberg, o criador do Facebook. Mas você sabia que ele não faz mais parte da lista das 10 pessoas mais ricas do mundo? Pois é, isso mostra que essa lista pode ser bastante dinâmica e nos apresentar nomes de pessoas que nunca ouvimos falar antes. No Brasil não é diferente, e a lista da Forbes de 2023 veio com muitas mudanças significativas em relação ao ano anterior. Nomes famosos saíram da lista e nomes desconhecidos para muitos entraram. Quem são essas pessoas e quais negócios elas têm para serem tão ricas? É isso que vamos descobrir agora. Décimo lugar, Jorge Molfilho. A primeira grande mudança na lista logo de cara. Na lista de 2022, ele estava na quarta colocação. Jorge Neval Molfilho é cardiologista e empresário que fundou a Rede DOR, uma das maiores operadoras de hospitais e laboratórios do Brasil. Ele começou com o Laboratório de Diagnóstico por Imagem em 1977. Em 2010, a Molfilho vendeu a subsidiária Labs DOR para a Fleury SA, de capital aberto, por mais de 750 milhões de dólares. Em 2015, a empresa de grupo privado Carle Group e o Fundo Soberano de Singapura, GIC, compraram participações na Rede DOR por mais de 500 milhões de dólares. Molfilho mora no Rio de Janeiro e é presidente do Conselho de Administração da Rede DOR. Hoje, sua fortuna é estimada em R$ 19,81 bilhões. Nuno lugar, Walter Moraes Salles Jr. Walter Moraes Salles Jr., também conhecido como Walter Salles, é membro de uma das famílias de banqueiros mais antigas do Brasil e é também cineasta. Ele dirigiu mais de 20 filmes, incluindo Diários de Motocicleta e Central do Brasil, indicado ao Oscar de 1998. Seu falecido pai, Walter Moraes Salles, foi o fundador do Unibanco e ex-embaixador dos Estados Unidos. Em 2008, o Unibanco se fundiu com o Itaú, então o segundo maior banco comercial do Brasil, criando o Itaú Unibanco, o maior banco da América Latina. Moreira Salles e seus três irmãos, todos bilionários, também possuem participações na CBMM, principal fornecedora mundial do mineral nióbio. No ano passado, ele não fazia parte da lista dos 10 mais ricos do Brasil, porém, hoje ele ocupa a nona posição com uma fortuna estimada em R$ 20,83 bilhões. Em oitavo lugar está o seu irmão, João Moreira Salles. Aqui é bom deixar claro que os dois irmãos estão na verdade empatados, mas para tornar a lista mais simples, colocamos eles em posições diferentes. João Moreira Salles. Não tenho muito a acrescentar sobre ele, já que é a mesma descrição usada anteriormente para o seu irmão, Walter Salles. Serve também para ele, sua fortuna também é de R$ 20,83 bilhões e, obviamente, ano passado ele também não estava na lista dos 10 mais ricos do Brasil. Sétimo lugar, André Esteves. André Esteves começou sua carreira como estagiário no Banco de Investimentos, brasileiro pactual e, depois de uma carreira invejável, acabou adquirindo o controle do banco. Esteves vendeu o pactual para o gigante bancário suíço UBS em 2006 por US$ 3,1 bilhões, formando a subsidiária brasileira UBS Pactual. Em 2009, ele vendeu a UBS Pactual para a empresa de investimentos BTG e tornou-se presidente do conselho e CEO da nova empresa, chamada BTG Pactual. Ele foi acusado de obstrução da justiça na Operação Lava Jato e ficou preso por quase três semanas em 2015. Em dezembro de 2018, foi absolvido das acusações e voltou ao BTG como um dos sócios controladores. Do ano passado para cá, ele ganhou uma posição na lista, hoje o seu patrimônio é de aproximadamente R$ 23,88 bilhões. Sexto lugar, Alexandre Bering. Mais um que subiu de posição. Ano passado estava na nona colocação. Alexandre Bering é cofundador e sócio-gerente da 3G Capital. Uma empresa de investimentos multibilionária nascida no Brasil e liderada pelos Estados Unidos. Ele preside a Kraft Hands e é co-presidente da Restaurante Brands International, controladora do Burger King e da cadeia de café canadense Tim Hortons. Tendo entrado na lista de bilionários da Forbes pela primeira vez em 2020, Bering é uma figura bem conhecida no mundo do capital privado. Tudo isso faz com que a fortuna deste senhor de 56 anos esteja avaliada em R$ 26,42 bilhões. Quinta colocação. Carlos Alberto Sicupira. A maior parte da riqueza de Carlos Beto Sicupira vem de suas ações da Enheuser-Busch InBev, a maior cervejaria do mundo, com cerca de 3% de participação. Sicupira e seus sócios Jorge Paulo Leman e Marcel Hermanteles, ambos bilionários, também possuem participações na Restaurante Brands International, controladora do Burger King e da rede de café canadense Tim Hortons, além da Rennes. Ele também está envolvido com projetos de filantropia, sendo responsável direto pela vinda da Endeavor, uma organização internacional que apoia o empreendedorismo no Brasil. Sicupira hoje tem um patrimônio avaliado em R$ 43,69 bilhões. É muita grana. Antes de continuar com o ranking, deixe-me pedir para você se inscrever no canal e ativar as notificações e deixar o like no vídeo. Não custa nada para você, mas nos ajuda demais. Quarto lugar. Eduardo Saverin. Ano passado, ele estava na segunda colocação. Eduardo Saverin cofundou o Facebook, atual meta, com o colega de Harvard, Mark Zuckerberg, em 2004. Agora, no segmento de capital de risco, ele ainda obtém a maior parte de sua riqueza de sua pequena, mais valiosa participação no Facebook. Em 2016, ele lançou o fundo de risco B Capital, com o veterano do BCG e da Bank Capital, Raj Ganguly. O fundo tem 1,4 bilhão de dólares em ativo e sob gestão. Nascido no Brasil, Saverin é residente de Singapura desde que renunciou à cidadania americana em 2012, antes do IPO do Facebook. É o mais jovem dessa lista, tendo apenas 40 anos e sua fortuna atualmente é de 51,82 bilhões de reais. Entramos agora no top 3 das pessoas mais ricas do Brasil. Quem vocês acham que estará na primeira colocação? Deixe nos comentários. Terceiro colocado. Marcel Hermanteles. Marcel Hermanteles também é um dos acionistas controladores da Enhouser Busch, em BEV, a maior cervejaria do mundo, com participação minoritária. Os outros dois controladores são Carlos Alberto Sicupira e Jorge Paulo Leman, ambos bilionários. Ele também tem ações na restaurante Brands International, controladora do Burger King e da rede de café canadense Tim Hortons. Hoje, aos 73 anos de idade, Hermantel tem uma fortuna estimada em 53,85 bilhões de reais. Segundo colocado. Jorge Paulo Leman. Jorge Paulo Leman, controlador da Enhouser Busch, em BEV, a maior cervejaria do mundo, também tem participações na restaurante Brands International, controladora do Burger King e da rede de café canadense Tim Hortons. Sua empresa de capital privado, a 3G Capital e a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, controla a Reims. A fortuna atual do Jorge Paulo Leman é de aproximadamente 80,26 bilhões de reais. Apesar de estar hoje na segunda colocação, ano passado ele era o líder dessa lista e continuaria líder, se não fosse uma mudança nas metodologias da Forbes americana. Com isso, a primeira colocação da lista Forbes, das pessoas mais ricas do Brasil, ficou com Vic Safra e Família. Primeiro lugar. Vic Safra e Família. Vic Safra e seus quatro filhos herdaram a fortuna do falecido bancário brasileiro Joseph Safra. Jacob Safra, 46, é responsável pelo banco suíço J. Safra Seracin, pelo Safra National Bank de Nova York e pelos imóveis da família nos Estados Unidos. David Safra, 37 anos, administra o Banco Safra no Brasil e as participações imobiliárias brasileiras do grupo J. Safra. Alberto Safra, 42 anos, deixou a diretoria do Banco Safra em 2019 e mora em São Paulo. Na lista, no ano passado, apenas os irmãos Safra apareciam na lista, com um patrimônio de 36 bilhões de reais. Eles ocupavam a sexta colocação. Porém, no último ano, a Forbes juntou a fortuna dos irmãos com o patrimônio de sua mãe, o que os tornou as pessoas mais ricas do país, com um patrimônio total de R$ 84,3 bilhões. Em relação à lista do ano passado, dois nomes acabaram ficando de fora, Luciano Hang, o dono da van, e Lúcia Maggi, cofundadora da Amagi. Luciano ocupa hoje a posição de número 15, com um patrimônio de R$ 16,26 bilhões. Na lista anterior, ele ocupava a posição número 10 do ranking. Já a Lúcia Maggi, que no ranking de 2022 estava na sétima posição, hoje ocupa a 33ª colocação, com um patrimônio estimado em R$ 7,1 bilhões. Todos os anos, há mudanças significativas nesse ranking. Será que ano que vem, novos nomes aparecerão? Vamos aguardar para ver! Agora escolha um desses dois vídeos que estão aparecendo para você e nos vemos lá! Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo!